Olá irmãos, a paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Se tem alguma coisa que tem me deixado um pouco assustado, digamos assim, até confuso, é porque quando a gente fala em ter democracia, a gente acredita que no meio religioso, no evangelho, exista isso também. Até porque Jesus foi uma pessoa que pregou a palavra de Deus, falou sobre o Senhor Deus, nosso Pai, e também ao mesmo tempo não o impediu, sempre ouviu opiniões, porque ele foi junto de conversar com aqueles doutores da lei, sempre esteve ali no meio. E você consegue, analisando toda a escritura ali, analisando tudo o que aconteceu, ver que ele não impedia ninguém de se manifestar contrário, mas ele tinha pulso firme em defender a sua opinião, claro. Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, tentaram processar um dos que vocês chamam de crítico, né, que na verdade ele está analisando e dando opinião do evangelho ali, da maneira que ele entende. A gente também não concorda com algumas coisas, nem com modos operantes de se fazer a forma como que eles fazem isso, como ele leva isso a pessoas inocentes, pessoas que estão sendo ali manipulados, talvez, por um conceito, que às vezes até os líderes, por não abrir mão aí de mais conhecimento, não querer mais conhecimento, acaba estando junto nesse emaranhado de entendimento sobre a graça de Deus e que às vezes ela, em vez de ser de evolução, de agregar pessoas, ela faz com que ao mesmo tempo que você oferece esperança e tira de outro lado. Então, essas pessoas que estão dessa forma, não é assim que você chega até eles, como alguns críticos fazem. Eles não quiseram a opinião de Josafa Agra, por exemplo, né, Hélio Bianco tentou processar Josafa Agra e perder o processo, olha que coisa, não vamos chegar lá. Para começar a instituição, não gosta que ninguém leve outro irmão ali para a justiça. Se eles cometem uma injustiça com um membro, esses mesmos advogados que a instituição tem, deveria estar a trabalho também de membros que foram, que estão sem liberdade ou foi tirado a liberdade na igreja, por motivos banais ou mentiras, acusações injustas ou julgamento injusto aí por anos e décadas. Não sei se são novatos na fé, esses advogados que fazem isso, mas eles não estão vendo esse lado do povo mais humilde, ou do povo aí que não tem nome, que não tem dinheiro, que acontece muito no interior. Os advogados não estão trabalhando nisso. Observem também que ao processar um comentário, um comentarista do tipo do Josafa Agra, que eu também não concordo com algumas opiniões, como eu já falei, o juiz entende, claro, que se o Zanzião está lá falando, ou colocou vídeos na internet e quer ser filmado para o YouTube agora, eles têm que aguentar as opiniões, porque são figuras públicas, são públicos neles, se vai usar a imagem deles, tem que aceitar isso, é como se fosse um artista. É estranho falar isso, mas é como se fosse um artista, não pode sair processando todo mundo por uma opinião ou por uso de uma imagem. Acaba que a gente tenta entender como que vai pagar depois quando o processo é revertido, no caso desse duelo Bianco aí com o Josafa Agra, se não me engano 40 mil reais, que agora é a congregação que teria que pagar para o Josafa. teria que ter autoconfiança no que se prega, no que se fala, para entender que as críticas podem vir e não podem te afetar. Mas se está afetando de alguma forma, seria dúvida das escrituras, alguma coisa que está incomodando assim, porque quando ataca a pessoa de alguém, aí é diferente. atacou a pessoa, atacou a família, a privacidade, isso aí é totalmente diferente. Mas Josafa Agra, ele fala sobre a instituição, os conceitos de doutrina, os entendimentos ali. Eu vejo que Josafa Agra, às vezes, tem a sua opinião forte na maneira de falar, mas muitas vezes ele também acertou, isso é algo muito evidente, assim como no alvo do Evangelho, que era do Eduardo ali, não sei se ele está continuando o canal ou se vai parar mesmo ou vai continuar, que também tinha uma opinião dele e às vezes não concordava com o alvo também, tanto que teve uma época que eu tentei achar esse vídeo que ele fala que o Claudio Marsola falou uma coisa verdadeira. que ele estava falando sobre o pecado, o pecador, e também falou sobre a justificação, o justo, mas o justo Deus perdoa. Não estou falando daquela parte que eles falaram que Deus perdoa, mas nós não, porque aquilo lá foi um absurdo tremendo, isso aí eles deviam ter retratado. Mas estou falando que quando ele falou que o justo Deus perdoa, quando uma pessoa, ela erra, mas ela, né, é como se fosse o publicano, o fariseu publicano, ele vai lá, ele confessa para Deus aquele erro, para tentar se acertar, porque o mais próximo de Deus mesmo é aquele que erra, né, que entende que errou, que vai atrás do perdão, que é aqueles outros que se justificam, né, eles não estão tão apegados com Deus, porque eles acham que ninguém comete erros. Então, esse seria o fariseu, mas ele acertou nessa passagem. E o Eduardo, do alvo do Evangelho, começou a criticar o Claudio Marsola sem necessidade alguma. Ele falou que o Claudio Marsola estava errado em falar que Deus perdoava o justo. Eu até procurei esse vídeo e não achei. E, então, é isso aí. Você vê que tem aí o Eduardo, né, que é do alvo do Evangelho, que até parou com o, parece que parou com o canal, não havia necessidade. Carlos Zainar também. Ainda pelo menos o Carlos Zainar não apagou os vídeos, tem grandes vídeos aí ensinando, né, sobre alguns conceitos, algumas coisas que poderiam ter mudado na congregação e vem mudando. Pra quem acha que não, que a congregação é a graça, que a graça não muda, que os critérios com aquilo, mas muita coisa mudou, sim. É o que me cria uma esperança de melhor ainda mais, mudou pra melhor, pra melhor saber o Evangelho. Porque antigamente a congregação não mudava nenhum conceito, mas mudou algumas coisas aí, né, e algumas coisas alguém não concorda. Por exemplo, sobre a Bíblia, né, conter a Palavra de Deus e não ser. Eu acho que isso não vai ficar muito tempo, eles vão mudar isso daí, porque está errado. De uma forma ou de outra, queira acredite ou não, a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Você pode falar que ela contém como um livro. Ela é um livro, né, seria um livro e o livro contém a Palavra de Deus. Mas o livro em si não é a Palavra de Deus, porque o livro dá pra destruir o livro. Dá pra você queimar, dá pra você rasgar, jogar fora, mas a Palavra de Deus não tem como destruir. Então, nesse conceito, sim, contém a Palavra de Deus. Agora, se está falando ali que contém, assim, de alguma coisa que está escrita ali é e outras não é, a Palavra de Deus aí, isso aí está errado. Está errado, porque ela no seu total, que está escrito, é a Palavra de Deus. De uma forma ou de outra, o que está escrito é usado. Na evangelização, nos dias, nos dias que passaram, nas épocas, futuro e presente, às vezes com conceitos, ideologias em regiões, em países diferentes. De alguma forma ou de outra, vai usar. tudo que está na escritura, porque o homem mudou, o homem muda o seu ser. Na época, o homem era outro, no Velho Testamento. Outras pessoas, outros pensamentos, então, tudo que está ali é pra ser usado no evangelho. Então, algumas mudanças veio e foi para o bem, né? Mudou incrivelmente ali, algumas coisas que eu jamais imaginaria que ia mudar. E como o David Trevisan falou, falta colocar em prática, porque não adianta mudar no papel, ter uma coisa no papel e depois ficar ali os anciãos fazendo da forma que querem. E os críticos têm que admitir também essas mudanças, não adianta ficar batendo a mesma tecla de pecado de morte, não sei o quê, porque já foi, já mudou isso daí, avisado já foi, rebatismo, mas tem que colocar em prática, que não é pra ficar obrigando a rebatizar, pra quê? Se a pessoa está salva, se sente salva, ela vai mudar dinheiro ali, porque ela pode estar sendo enganada de outras formas na igreja dela, entende-se enganadas em forma de arrecadação de dinheiro e vai pra congregação. Onde não tem obrigação nenhuma, já vi vídeos aí falando sobre, ah, tem cinco coletas, cinco ofertas, eu nunca me senti obrigado a dar oferta. Quem fala isso aí é mentira, é uma mentira enorme. Porque é uma que lá dentro ninguém sabe se você deu o dinheiro ou não. E aquela história de ficar lá forçando alguém a dar o dinheiro, ah, o que está no seu bolso aí já vai ser mais seu, isso aí só engana quem quer. Só quer, só enganado quem quer. Porque às vezes a pessoa fala, ah, é verdade, tem que dar o dinheiro que eu tenho. E ali está passando a necessidade, do lado dele ali, alguém está com a necessidade de não dar o dinheiro. Você entendeu? Trabalha com alguém no serviço, ele precisa de um trocado e de repente aí paga uma marmita e não dá o dinheiro lá, na hora lá que Deus fala que está precisando. Então, irmãos, essas coisas que eu estou falando aqui pra agregar no nosso conhecimento, mas também são opiniões minhas. Eu acho que a congregação não devia processar críticos porque se confia no que fala. E também acho que devia admitir que algumas coisas melhorou e vai melhorar. E assim se torna uma igreja forte, uma instituição forte, com membros estabelecidos na fé. Tem a humildade em aprender, em ouvir os irmãos mais velhos, porque tem muitos irmãos aí mais velhos que não tem ministério, mas tem grande conhecimento. Às vezes leu livros, ouviu outros pastores e foi absorvendo o que era bom e o que não era e foi criando um conhecimento. Tem irmãos aí mais velhos que tem uma bagagem de conhecimento incrível. Tem um irmão aí também, que eu posso falar pra vocês, irmão Alceu, de Marília. Ele tem até um Facebook, ele posta os devocionais todos os dias, com grande conhecimento. E ele já faz isso desde a época do Orkut. Então, há muito tempo, esse irmão faz isso ali. Ele é de Marília. Ele está indo na congregação há 60 anos. Ele fez 80 anos. Se eu estiver errando aí, ele me corrige nos comentários. Mas, ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande. Ele está na congregação. Por quê? Marília, ele viu que ali não tem tantos pregadores ali, os anciãos, por certo, ter um conhecimento melhor. Errar é errar mesmo. Todo mundo erra. Ele pode ter opinião dele diferente, algumas coisas na congregação, assim como eu tenho. Mas, ele está indo na congregação. É um irmão de respeito. Entendeu? É igual que as pessoas ficam aí, às vezes, ficam os irmãos aí me xingando nos comentários. Qualquer coisinha que você fala, ele já acha que está falando mal da obra. Mas, esse irmão, o seu, ele é de grande conhecimento. Não sei como que ele não teve ministério. Ele é na cidade de Marília. Nunca teve. Foi chamado, ou talvez ele não aceitou. Sei que ele atende algumas reuniões. Mas, é uma mão de bagagem. Porque já fez alguns estudos bíblicos, independente de autores. Ele não é idólatra de autores de livros. Não cai em livros de outras denominações. Mas, ele aprende aqui e ali. E teve um grande conhecimento. Com esses estudos que ele mesmo fez. Então, a congregação deveria admitir opiniões de outros irmãos mais velhos. Se eles recebessem ele, ouvissem ele, esses críticos não iam nem ter o que falar. Quase da instituição. Por quê? Porque é um conhecimento para a melhoria da obra. O que eles chamam a igreja de obra de Deus. Eu entendo que a obra de Deus é o sacrifício vivo do Senhor Jesus. O que ele fez por nós na cruz. Essa é a obra dele. A obra de Deus. Mas, é isso aí, irmãos. Essa é a minha opinião. Espero que se inscrevam no canal. E ativem as notificações. Para a gente conversar um pouco mais aí. No próximo vídeo. Pode comentar. Eu não vou ficar apagando o comentário. A não ser que isso comece a atacar a minha pessoa. Ou, às vezes acontece. Muitas vezes. E eu acabo tendo que apagar o comentário. Porque não agrega em nada. Você vê que alguns críticos, né? De crítico. Me chamam de crítico. Então, alguns. Eles criticam de uma forma estranha. Que é irônica. Dando risada, né? Fazendo piadas. Então, acaba apagando alguma coisa. Porque alguns aí. Eles são de respeito. Eles vêm. E falam contra alguma coisa. Que eles não gostam de comunicação. Mas com respeito. Mas os que são para defender. É sempre sem usar a Bíblia. E tirando sarro. Ou querendo julgar a pessoa. Até jogando praga. Observe os comentários. Sempre assim. Desses que vai defender. A instituição. E não a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal. E ative o sininho aí. Pra notificação chegar rapidinho. Pros irmãos. A paz de Deus. Irmãos. Deus abençoe. 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 Tchau.